Foi confirmada a morte da carioca Carla Mendes, de 42 anos, que estava desaparecida em Israel. Ela estava na rave que aconteceu perto da faixa de Gaza. Carros queimados, bolsas, roupas e bebidas deixadas para trás. Cenário de destruição horas depois do ataque do grupo Hamas. No local que fica próximo à faixa de Gaza, acontecia a rave Universo Paralelo. A última brasileira que seguia desaparecida em Israel, a carioca Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, estava na festa de música eletrônica no momento do ataque. A morte foi confirmada pelo filho dela, de 19 anos, que está servindo ao exército em Israel. Carla nasceu no Rio de Janeiro e tinha cidadania israelense. Ela morava em Israel com um namorado, com quem se relacionava há seis anos. Ele também morreu. As últimas mensagens enviadas para familiares e amigos foram na manhã do dia 7, no começo do ataque terrorista do Hamas. Pelos áudios dela a gente ouve os tiros, mas ela viu os terroristas correndo e dá para sentir o desespero dela e o desespero de todas as pessoas que estavam lá. Segundo o governo israelense, pelo menos 260 pessoas foram assassinadas no local. Carla foi a terceira brasileira morta na guerra no Oriente Médio. Os três estavam na festa rave ao lado de mais de 3 mil pessoas. Natural de Porto Alegre, Hanani Gleiser tinha 23 anos e morava há 7 anos em Tel Aviv. Já a carioca Bruna Valiano tinha 24 anos e vivia em Israel desde os 16. Uma multidão compareceu ao enterro da jovem depois que a família publicou um pedido na internet para que as pessoas participassem da cerimônia. Hoje foi o dia que realmente eu despenquei, que eu consegui chorar, porque até então é muito difícil acreditar nisso. O enterro de Carla aconteceu na tarde desta sexta-feira. Até a confirmação da morte, a diplomacia brasileira trabalhava com a hipótese de Carla estar entre os reféns capturados pelo Hamas. Estamos trabalhando também há dias com as autoridades egípcias para que autorizem a passagem na fronteira de grupos de brasileiros que vivem em Gaza e que estão à espera de ser repatriados.